Olá, sejam muito bem-vindos aqui no canal Somos Espiritismo do YouTube. Todo domingo, 11 horas da manhã, tem vídeo novinho para você. Então, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você saber das notificações. Quando tiver conteúdo novo aqui, você é avisado. Recebe lá no seu e-mail um aviso. Os animais têm mediunidade? O que acontece com os animais quando eles morrem? Sim, existe reencarnação para os bichos? Tudo isso aí nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, acompanhe aí a vinheta. Nós sabemos que os animais são, sim, nossos irmãos, pois somos todos criados por Deus. Nós, enquanto nós somos o princípio inteligente do universo, somos espíritos, Os animais, eles possuem o princípio espiritual. Eles não têm espírito. Não tendo espírito, também não têm alma, não é bem uma alma. Ou seja, é uma quase alma. Sabemos que muitos animais domésticos ou domesticáveis têm até uma certa personalidade. Uns são mais arredios, outros são mais dóceis. Há aqueles que são, assim, mais intrépidos. E tem os que são, realmente, que ficam quietos, escondidos, não querem muito, né, assim, aparecer tanto. Mas esses animais cumprem o papel deles aqui no mundo agindo de acordo com o seu instinto. Os animais, eles são presos, são escravos de seu instinto. Então, dessa forma, não tem como a gente imaginar que um animal pense, que um animal raciocine, ou que vai entender o que a gente fala com eles. O que acontece é que os animais, assim, mais próximos do homem, como, por exemplo, o cachorro, ele consegue entender alguns gestos e consegue entender algumas palavras, alguns sons que a gente emite. Mas ele não vai processar isso conforme nós, humanos, processamos. Nós entendemos, assim, que os animais, quanto mais eles se aproximam de nós, mais nós colaboramos para a evolução espiritual desses animais. Então, quando a gente maltrata um bichinho ou comete algum ato de violência, a gente está atrasando a evolução desse princípio espiritual. Os animais, quando eles morrem ou desencarnam, eles não ficam na erraticidade. Espiando, ou passando por algum momento, ou planejando a sua reencarnação. Não, eles não fazem isso. Então, assim, um animal que desencarna aqui agora, ele já reencarna na próxima oportunidade. Então, essa rotatividade da encarnação dos animais é muito grande. Um gato que desencarna agora, ele pode nascer, esse princípio espiritual, pode nascer encarnado num cachorro, ou pode nascer encarnado num pássaro, ou pode nascer como outro animal. E nós entendemos também o seguinte, que os animais, quanto mais sozinhos e solitários na natureza eles vivem, mais recente é o princípio espiritual. Quanto mais eles vivem mais próximos de nós, dos humanos, mais evoluído é esse princípio espiritual. Chega um momento que esse princípio espiritual, nós não sabemos quando nem como, mas ele é convertido em espírito por Deus. Aí, dessa forma, um princípio espiritual que está muito evoluído, ele passa na condição de espírito, isso é feito por Deus, e nós não sabemos quando nem como, e ele começa a nascer um espírito puro e ignorante, nos mundos primitivos. E dessa forma começa a reencarnar e evoluir. O princípio espiritual passa a ser princípio inteligente da criação, que é o espírito. Como eu estava falando, os animais, eles não têm o que espiar, eles não ficam presos no seu passado, na expiação. Eu sei que tem gato que apronta, destrói uma almofada, rasga o sofá, eu sei que tem cachorro que faz sujeira, entra na casa, assim, e dá aquela sacolejada, assim, e vai lama pra tudo quanto é lado. Mas, olha, isso é instinto. Eles não fazem isso por maldade. O cavalo, ele também, ele age pelo instinto. E tantos outros animais. Sobre a mediunidade, nós não podemos falar que os animais são médiums. Isso seria tão absurdo dizer que, por exemplo, você pode ver aí uma vaca psicografando, você pode ver um papagaio incorporado no espírito e falando através de um espírito. Nós não podemos dizer que gato dá passe, quando ele coloca patinha assim, né? A gente, gato passista, não, não existe isso. Os animais, nós sabemos que eles têm uma sensibilidade sensorial muito grande. Então, de certa forma, que alguns desses animais conseguem, sim, emitir as energias de alguma entidade espiritual que esteja no ambiente. Sabemos que tem cavalos que se detêm em certos ambientes e eles não andam, não progridem, não vão. E por mais que a pessoa tenta fazer esse cavalo andar, como a gente já viu em alguns filmes que tem carruagem, e filmes mal-assombrados, né? De terror. Esses cavalos não vão, porque realmente os cavalos percebem que ali tem algum perigo. Então, eles se aquietam. Assim acontece também com os cães e os gatos. Eles farejam, eles sentem a energia das pessoas. Aqui em Brasília tem uma palestrante chamada Maíze Braga, e ela conta uma história muito interessante do seu gato, chamado Juvenal. Ela diz que determinadas pessoas, em épocas pré-pandêmicas, quando iam na casa dela, dependendo da pessoa, esse gato entrava por debaixo do fogão e ninguém conseguia tirar esse gato de lá. Dependendo da pessoa que fosse na casa dela. Ao contrário, tinha outras pessoas que iam na casa dela, e esse gato pulava e deitava no colo dessa pessoa e dormia. Você vê que é uma sensibilidade com relação às energias. E isso não é algo circunscrito e limitado aos animais. Nós sabemos que tem determinadas plantas que, na presença de certas pessoas, elas ficam mais bonitas, floridas, inclusive, quando são plantas que dão flor. Mas também tem aquelas que murcham e chegam a secar mesmo, na presença de algumas pessoas. E isso não é necessariamente a influência espiritual, mas é a energia. É o magnetismo que cada um de nós tem e que a gente emite. E esse magnetismo tem muito a ver com o que a gente faz, as nossas práticas. Se a gente é uma pessoa caridosa, se nós somos pessoas boas, pessoas que têm coração bom, têm um caráter limpo, geralmente, tanto os animais quanto as plantas, elas recebem a gente bem. Agora, ao contrário, também acontece. Quando nós somos mau caráter, quando nós temos um coração impuro, quando nós praticamos coisas que são anti-caridosas, são anti-cristãs, nossos atos, as nossas práticas, aí também os bichos e as plantas sentem. Isso não quer dizer também que aquela pessoa que fala que não tem mão boa para plantar alguma planta, seja alguém que tenha um coração ruim ou seja mau caráter, não. Às vezes a pessoa não tem habilidade mesmo, não tem conhecimento com plantas. Aí vai colocar uma planta num lugar que não é para ter sol, e ela pega sol e morre. É só apenas, às vezes, fato de conhecimento. Nossos bichinhos de estimação, nós devemos tratá-los com amor, com carinho, sempre. Porque, dessa forma, nós vamos ajudá-los nessa trajetória espiritual, nessa evolução. Pois eles são princípio espiritual, como já falamos. Mas esse princípio espiritual, ele evolui. Ele precisa evoluir. De forma que, quanto mais nós aproximamos esses animais de nós, mais evoluídos eles ficam. Claro que a gente não pode pensar assim, ah, então eu vou pegar um rinoceronte para criar, vou tratar ele bem, pois assim eu vou ajudar ele a crescer espiritualmente. Olha, você não precisa pegar um rinoceronte e colocar ele necessariamente na sua casa. Mas só pelo fato de respeitá-lo e deixá-lo no ambiente dele, para que ele possa viver tranquilamente lá, nas matas, nas florestas, isso já é uma ajuda. Conforme a gente faz isso, isso ajuda muito os animais. A gente vê muita expansão imobiliária, e são bairros que entram em certas zonas da mata, de floresta. Infelizmente acontece isso, as invasões. Então acaba que nós temos contato com animais. animais silvestres, mas não são os animais silvestres que invadem o nosso ambiente. Nós é que estamos invadindo o ambiente deles. Então nós temos que respeitar. Eu moro no setor de chácaras. De vez em quando aqui aparecem muitos bichos exóticos. Por exemplo, aquelas aranhas caranguejeiras, aquelas aranhas grandes. Nós aqui temos uma regra entre nós, que nós não matamos animais, nós não matamos insetos. Nós pegamos, recolhemos e soltamos eles em outro lugar, assim para eles ficarem seguros e seguirem a vida deles. É dessa forma que nós contribuímos para que esse princípio espiritual evolua e fique melhor. Nós devemos respeitar todas as obras da natureza, seja do reino vegetal, do reino animal, do reino mineral, o reino protista e tudo mais. Devemos sim respeitar, pois tudo é obra de Deus. E se Deus fez, é porque tem alguma finalidade. Não é à toa, não é por acaso. Assim como nós também devemos respeitar uns aos outros, ou seja, praticarmos o amor ao próximo, porque nós também somos parte desse ecossistema e também somos filhos de Deus. E dessa forma, de uma maneira sustentável, nós vamos respeitando os animais, respeitando a nós mesmos, e assim contribuindo para o progresso espiritual, tanto da gente quanto dos princípios espirituais, que estão nas plantas e nos animais. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, por favor, comente, me ajude, o seu comentário me faz evoluir, e compartilhe. Pega o link desse vídeo e joga lá no grupo de WhatsApp, do Telegram, no Facebook, faz essa divulgação para nós, ajude o canal Somos Espiritismo. Nós somos muito gratos por você, pelo seu apoio, pelo seu carinho. Então é isso. Fiquem com Deus.